No interior da Bahia, temos um caso curioso de um turista que dá as próprias unhas para as formigas. Eu estou cortando isso aqui para facilitar, porque as formigas estavam tendo muita dificuldade para levar uma unha inteira. Eu estava fazendo um trabalho de várias formigas, aí a unha engancha na grama, aí ela não dá conta. Agora quando eu corto assim, elas estão levando tudo lá para a morada delas. Olha, elas estão comendo meu pé também, olha aqui, olha. Elas ficam tudo alvuraçadas, olha quando você mexe aqui no chinelo. Olha ali, ele me tirou o pé. Olha ali, ele me tirou o pé.